Se você tem dívidas com a Saneago, ainda tem tempo de participar do feirão de negociação. O cliente pode ganhar até 80% de descontos sobre juros e multas. Termina nesta quinta-feira o feirão de negociação da Companhia de Saneamento Básico de Goiás. Pessoas que possuem débitos junto a Saneago até outubro de 2021 podem deixar as contas em dia neste final de ano. Além de evitar o possível corte no abastecimento de água, negativação e protesto em cartório. A intenção nossa é realmente de criar uma condição favorável para o nosso usuário de uma forma geral. A negociação pode ser feita em agências da Saneago ou em unidades do VaptVupt mediante agendamento. Para pagamentos à vista, são concedidos descontos de 70% a 80% sobre multas, juros e atualização monetária. Variando de acordo com a situação do débito. Já no caso de pagamento parcelado, o desconto sobre multas e juros varia de 20% a 75%. A depender da quantidade de parcelas. O parcelamento está disponível em até 200 vezes. O agendamento prévio do VaptVupt pode ser feito pelo site vaptvupt.go.gov.br. É importante ter em mãos a documentação do proprietário do imóvel ou em caso de terceiros, com apresentação de documento que comprove o vínculo. Em caso de dúvidas, o contato da central de relacionamento é o 0800-645-015. Amanhã seria o último dia. E tem uma novidade, nós viemos esse ano passado nos preparando com a cobrança do Saneago, facilitando, fazendo uma série de coisas. A partir do dia 1º ou do dia 2º, nós começaremos a enviar a cartório os títulos não-pacos. Obrigado.